O que é isso, cara? Você está doente? Ah, não. Eu comi um kebab estragado. A parada saiu rasgando. Pega um. Ah, olha. Ah, era isso aqui que sua mãe me dava quando eu tinha dor de barriga. Eu sei. Eu detesto. Eu esmagava e dava pros passarinhos quando ela estava distraída. Tá certíssimo. Essa porcaria deixa a gente que nem freira com secura, né? Você ia dizer vagina. É, mais ou menos isso. Mas não é só a sua barriga. Eu tô ouvindo que seu coração tá acelerado. E o seu sangue também tá com cheiro estranho. Não se preocupa não, filho. Nada que uma boa noite de sono não cure. Desculpa aí, pessoal. O que foi que você bebeu ontem à noite? Tá. Onde nós estávamos? Como era de se esperar, aquele idiota do Swatel fez outro voozinho de alegre e entregou a nossa posição. Pra piorar, os sandinistas trouxeram as forças especiais russas com eles, embora não tenha importado para o sul. Eram meus homens! Eram. Eram. Não, 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 não! É isso aí! É isso aí! O que você está fazendo, cara de merda? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Meu Deus! Mataram o Soldier Boy! O quê? Quem? Os russos! Eles tinham algum tipo de arma ou dispositivo, não sei! Isso é impossível! Não, nós vimos! Nós vimos! Levaram o corpo dele!